Olá amigos da Doze Entes Brasil, trazendo aqui para vocês mais um clássico da melhor qualidade, Denylons, disco em ótimo estado, capa com sticker, destacando aqui a versão Dubmix, que é a versão que o pessoal quase não toca, e essa versão é show de bola, hein? Disponível no site da Doze Entes Brasil, acessa lá www.dozeentesbrasil.com e receba em qualquer parte do Brasil. Doze Entes Brasil